Tudo começou quando a rua me viu Descendo a ladeira no estilo da um rio Esquetim na velocidade, habilidade, sagacidade Autos slide, as rodinhas, perdendo o selo Levanta a mão quem nunca arrastou O cotovelo na sorte, canela prova dos capote Me lasco mais no largo, a atração é forte Passatempo esporte, meio de transporte Pegou rabeira na traseira do roda-coste É o esquetim, moro neguim, não perde a linha Esquete a madeira de rodinha Me faz esquecer do mundo a sensação Coragem, força de vontade e expressão Sem limite, sem regra, sem padrão Slow motion do deslize na base do corrimão E visualiza o clipe no pique 360 graus no caixote de kick e slip Acelera os beberem, ao vermelho o som Se cruciam, não se grime, volta o slide, o link e flow Que é pra terminar, tranquilo Possibile, controlando, para não ao estilo Manipulando a madeira, só de zoeira Suor na camisa, que balança como bandeira Tem seguro talento, sedento Para mais de um jeito, 204, roda e 8 Palavento, curtiu? Tô com fé, meu irmão Volete e esquetim, com os manos da planilha É isso, a roda com esquete no Brasil Pode ter certeza que o estilo ainda vai fugir Esquete curtiu no Brasil com uma bela plateia E agora uma pausa pra jogar aquela ideia Faz barulho legal, é isso? Vamos, vamos, vamos pra cima É hip hop, skate Tá com ato Eu ando Eu ando Quando dá, né? Mas a gente anda Então, a gente vai falar skate Vocês falam yo Skate 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 Eu me encontro no setor, vai cair o seu cenário, só que um pra mim já era Era da disquete com a minha galera O meu som é reggae, rap, pop e Boto o brate com estilo pet, sub e na forma original Tô colocando o sinal do trânsito desajeitado Na zona central apertado Continuo de fora, visando a rua Essa é a cultura, fica dentro do parâmetro Mas eu quero o limite desse diâmetro O meu pé é a dia das estrações Lando de esquete, cai por lá, depois Viva lá, depois, pra chapar, depois Que foi meu dia, formulando por uma alegria Minha terapia, mudando vários índices Algo e ar, mas simplesmente na vez E é assim, o meu projeto é tão completo Eu não vou erradicar o estilo correto, né? Não me enxergo, mais quente, sem fake, ou Abrando direto, a terra chave, o shape, ou Pode crer! Mais uma vez eu quero despeite, levanta a mão Que é nóis!